Rafa, quantas refeições você tá fazendo antes de treinar? Três. Pra treinar às quatro da tarde? Três. Três também. Tá igual que eu falei. Tá parelho. Tá parelho. Às vezes, tipo assim, eu acordo, às vezes pra mijar, seis horas da manhã. Aí eu vou lá, faço um shake de oxymase, banana e whey. Aí, pá, volta do imenso. Baita shake, né? Pesadão. É. Não, às vezes eu tô acordando com fome, tá ligado? Eu vou dar uma em mel. Jogo em mel. É. Pô, tô botando gasolina extra, hein? Creatina, pá. Pô, vou separar uma paçoca lá, viu? Pô, quando acordar, eu plau. Lisbozinha, lisbozinha. Eu tô sabendo agora disso aí. É, eu não, eu faço a última, depois só dez da manhã. Tô me fudendo. Não, eu vou comer também, rapaz. Dá pra aquela empurrada, eles preparam aquela empurradinha. É, aí dorme mais umas três horinhas, acorda já, pá. Dorme aí, acorda renovar. Faz um cardinho, bota, come. Quantos de card você tá fazendo essa fase agora? Cinco, trinta. Só pra não deixar perder o ritmo. Pra não morrer, né? É bom, né? Não, pro coração, mano. Tá melhorando demais, até minha respiração tá melhor. Tipo, eu tô com 130 quilos e minha respiração tá bem melhor do que tava há um tempo atrás, tá ligado? É lógico, depende muito de como tá meu nariz também, por causa da carne esponjosa. Só que tem que fazer cardio, mano. Tem que fazer. Eu tava até fazendo uns hits, mas agora que subiu um pouco o peso já deu uma... Tá mais difícil, né? É, deu uma diminuída. Mas tipo assim, meu cardio hoje é sete por hora, sete quilômetros por hora, tá ligado? É bom, não é ruim. É um ritmo bom. É, eu tava... Na minha preparação eu fiz um ritmo mais lento, mas aí eu dei uma acelerada mais porque os treinos estão intensos, então eu preciso dar essa recuperação, eu preciso tá com o cardio em dia. É, pra recuperar as outras séries. Não, e o Pinuca começou com a patifaria de... Não, um minuto e meio de descanso agora, né? É. Um minuto e meio, tá aqui contando. Duas séries, na outra já esquece. Mas ele tá tipo assim. Ele não tá deixando a gente folgar entre as séries, tá ligado? Então tipo, mano, se o cardio não tiver em dia, morre. Ali no... Morre assim, né? Na hora do treino ali, passa mal. Então eu tenho que fazer. Qual a primeira sólida que você faz depois de acordar? Primeiro o quê? Primeira refeição sólida que você faz. Ah, hoje eu tô utilizando tapioca, então eu coloco 150 gramas de tapioca, 5 ovos inteiros, aí eu como 5 fatias de pão com geleia, e eu tomo uma dose de whey, 60 gramas de whey, com banana, oximeis e mel também, e fruta. Você divide um pouquinho entre líquida e sólida, pra não encher muito. É, não encher, não empata o fato, tá ligado? Mas dá em média aí 150, 170 gramas de carbo macro, e cerca de 80 gramas de proteína. Essa é a minha primeira refeição. E a pré-treino? Uma palada, né? Aquela sólida você já conta como a primeira do dia ou não? A de madrugada? Não, nem é a refeição, é. Só pra existir. É só ninho, é só ninho. Só pra existir. Uma madeira. E depois? Aquele ali eu achei que tá minha filha que eu vou fazer pra ela quando ela nascer. Porra, vai, imagina. E depois? Pré-treino, o que você coloca? Aí depois a segunda refeição. São 350 de arroz, aí mais uns 250 de mandioca, e 300 de proteína, frango ou carne. Tá. E aí pré-treino, 350 de arroz, aí mais 250 de mandioca ou batata, depende ali do que tem no dia. E é sempre um ou outro, sempre um mandioca ou batata. É a reveza. É a reveza ou batata. E aí... Quanto tempo antes de treinar essa última? Uma hora no mínimo. Uma hora no mínimo. E aí vou pra academia. E durante o treino, agora eu acrescentei o oxymase. Então você quer perguntar, vocês estão fazendo aquele shake, entra treino doido? É, então. Agora eu tô com 100 gramas de carbo durante o treino, com 40 gramas de aminoácido e 40 gramas de glutamina durante o treino. Aí o pós-treino imediato, mais 100 gramas de oxymase, que dá uns 80 e pouco ali de carbo. Mais a proteína, 60 gramas de proteína, mais 25 gramas de glutamina, creatina. Aí pau. Aí uma hora depois, comida. Aí mais duas até. Mais duas é essa de... É, eu tô só com um Gatoradezinho por enquanto, durante. Aí depois. Aí eu uso creatine BCAA. Uma hora depois eu como. Eu vou comer antes de vir pra cá. Você gosta, né? Do BCAA pós-treino ali, né? Gosto. Sempre, sempre, sempre. Onde você pegou essa mania aí? Cara, na verdade, quem mudou um pouco o meu conceito sobre o aminoácido logo após o treino foi o George Farah. Porque geralmente, quando eu fazia com o Dennis, com o Lu, na época, lá atrás e tudo mais, sempre tinha essa questão do carbo com a proteína. Né? O shake. Tipo aminoácido, né? É, pré, pós, intra, tudo. Não que isso não seja bom. E não que eu não vá fazer. Eu vou fazer. Mas, por enquanto que eu tô nesse período de adaptação pra ver como tudo vai funcionar aqui dentro, logo após o treino, pra mim é recuperação imediata. E por quê? Eu vi uma palestra do George Farah de 2014, se eu não me engano. E ele tava falando sobre esse truque, vamos dizer assim. Assim, que ele falou, a ingestão de aminoácido logo após o treino... Só aminoácido, né? Só aminoácido. Muito louco. O carboidrato entrar depois. Muito louco. 20 minutos depois. Tá. Porque quando você tá naquele período pós treino, é onde o GH tá mais alto. E a testosterona também, tá ali, borbulhando. Então, com a entrada do aminoácido imediato, aproveitamento 100%. Se você joga o carboidrato de absorção, você supre, mas você baixa esse GH, porque a insulina sobe muito rápido. Entendi. Então, tu deixa de aproveitar a melhor parte da janela anabólica. Sacou? Isso, palavras do George Farah. Aí eu falei, porra, legal. Um outro cara também que veio com isso, que falou alguma coisa sobre, mas também defendendo o carboidrato depois, foi o Dave Palumbo, que é muito inteligente. Porra, vó. Apesar do pessoal falar, ah, eu estou... Palumboísmo, não sei o que. Cara, o cara é inteligente demais. Ele não é formado em medicina, é porra toda. Ele é foda. Ele é foda. PhD é porra toda. Tanto que ele ficou com aquele estômagozão todo devido a todos os testes que ele fez pra poder chegar no extremo. Bater 300 libras, não sei o quê. E tal, fazer N refeições, 12 refeições por dia. Cara... Ele foi no extremo. Sistemas assim, loucos, mas que eram testes. Ele foi a própria cobaia. Ele foi a própria cobaia. E aí eu falei, cara, interessante isso daí. Por quê? Eu quero aproveitar, quero me recuperar bem. Porque eu preciso disso também. E aí depois eu entro com mais Gatorade. Que aí, no caso, poderia vir também coximeise, a própria creatina. A creatina pode até vir junto. E glutamina, né? Mas o carbo em si, vem só um pouquinho depois. Não que não vai usar o carboidrato, mas só um pouco depois. Entendeu? Pra aproveitar essa janela anabólica com GH mais alto por mais tempo. Entendeu? Porque quando você entra já com esse carbo logo, você já suprime isso, entendeu? Primeira vez que eu treino com o Jorlan, cronometrando no relógio. Já tomou 20 gramas de BCAA, né? Só o BCAA eu fiquei pensando nisso. Aí depois vem o carboidrato. Falei, caralho. Mas hoje você tá usando o BCAA mesmo ou... 2021, você... BCAA. BCAA mesmo, não é o... O bom, assim, seria o BCAA ou a leucina. Que é essa parte do BCAA mais potencializada, né? Sim, mais forte. Ou um e-hidrolisado. Tá. Né? Porque até questionaram isso no seminário, perguntando se não poderia ser um e-isolado. Ele falou que demora muito ainda, que você queria algo mais imediato. Tá. Por isso que o hidrolisado é bem rápido, né? Seria o hidrolisado ou BCAA, então eu uso o BCAA. Entendeu? Então, pra mim, foi uma boa dica, entendeu? E eu venho utilizando. O Jorge fala, né? E eu venho utilizando.